Bom, 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 bom Vou descendo a periquita porque sei que tu gosta Empinando a bundinha e dançando de costa Aqui no baile do Elipa essa já virou moda André Mendes diferente, tá ligado? Ele é foda Lá no baile do Elipa ela fica maluquinha De maconha, vodka, whisky, tequila ou de balinha Deixa ela chapa dona, muito cheia de tesão Joga a buceta pra frente Veja André Mendes, ó Joga a buceta pra frente Bate com a bunda no chão Joga a buceta Bate com a bunda no chão Bondigo de André Mendes Lá no baile do Elipa Ela fica maluquinha, maluquinha Maluquinha, maluquinha, maluquinha Quer ver eu ficar louca? Ver eu ficar louca? DJ André Mendes Bota a bala na minha boca DJ André Mendes Bota a bala na minha boca Toca, 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 toca Olha só Vou descendo a periquita porque sei que tu gosta Empinando a bundinha e dançando de costa Aqui no baile do Elipa essa já virou moda André Mendes diferente, tá ligado? Ele é foda Lá no baile do Elipa ela fica maluquinha De maconha, bode, cuísque e tequilo de balinha Deixa ela chapa dona, muito cheia de tesão Joga a buceta pra frente, ei Jandré Mendes Joga a buceta pra frente, bate com a bunda no chão Joga a buceta, bate com a bunda no chão Bondigo de Jandré Mendes lá no baile do Elipa Ela fica maluquinha, 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 maluquinha Quer ver eu ficar louca, ver eu ficar louca DJ André Mendes, bota a bala na minha boca DJ André Mendes, bota a bala na minha boca Mendes This Marco Mendes, bota a bala na minha boca Dota a bala na minha boca Tchau, tchau.